Pode haver escassez de água potável nos Países Baixos dentro de poucos anos. Foi este o aviso da chave por 10 empresas de água potável. O sistema de água está a atingir o limite devido à seca, sinalização e aumento da procura que acompanha o crescimento da população e também da economia. As empresas estão também numa luta para manterem as fontes de água potável no país.